Os benefícios das plantas bioativas para a pele é o tema do Horto de Plantas Bioativas da Ematerna Expo Direto. Hoje vamos aprender os benefícios da babosa e como fazer um shampoo à base da planta. Vamos então começar a trabalhar um pouco sobre as plantas medicinais que fazem um bem danado para a nossa pele. A primeira planta que nós vamos trabalhar é... Conhece a babosa? Já ouvi falar dela? Usa no seu dia a dia? Então vem com a gente que você vai acompanhar agora. Você vai utilizar ela no dia a dia. E a nossa receita de hoje é... O shampoo de babosa. Vamos lá então. Nós vamos precisar de 200 ml de gel de babosa. É esse gelzinho aqui. De onde é que ele sai, Gleice? Esse gelzinho de babosa. Vamos lá. Então primeiro, antes de te mostrar o gel, eu quero que você tenha cuidado. Quando você vai cortar lá a babosa da tua horta, porque ela está no teu jardim, você tem que deixar este gel mais amarelado escorrer. Pois ele tem alta concentração de toxicidade. Então depois que ele escorreu bem, você pode, com o alcinho de uma faca, você pode ver que aqui ele já está pingando bem menos, cortar as laterais. Nós vamos tirar esta parte. Ô, Gleice, mas por que a gente utiliza a babosa mesmo? Ah, boa pergunta. A babosa, ela é essencial para fazer a hidratação da nossa pele, do nosso cabelo. Ela ajuda quem tem pessoas que tem caspa, seborréia e tem aquela dica para a dona da cozinha. Ah, sabe quando você vai levantar a panela que está fervendo, vê aquele vapor assim no teu braço e daí depois de ficar dentro daquela queimadura, você pode utilizar o gelzinho de babosa para poder hidratar a pele e fazer a cicatrização. Olha, pega essa dica aí. Muito bem, Denise. Vamos então mostrar como é que a gente tira o gel. A gente vai pegar o auxílio de uma colher e nós vamos raspar. Então, é esse gelzinho aqui que a gente vai bater no liquidificador, né? Uhum. Muito bem. Olha aqui, ó. O gelzinho sai bem transparente e sem aquele líquido amarelo da toxidade. Posso usar ele direto assim na pele? Pode. Fundamental. Hidratação perfeita na pele. E no cabelo também. Opa! E qual é a receita que nós vamos fazer agora? Então, agora nós vamos fazer o shampoo de babosa. Então, nós vamos pegar 200ml de gel de babosa. Esse gelzinho aqui, a gente vai fazer aqui, dá em torno de uma xícara, tá? De isso a gente tem em casa. Uma xícara de gelzinho de babosa. Coloca no liquidificador. Vou ajeitar aqui o nosso limito. Aqui. Vou bater ele. Isso aí. Agora, nós vamos utilizar em torno de 500ml de shampoo neutro. Aquele shampoozinho neutro que a gente encontra lá no supermercado. E vamos, então, fazer as medidas aqui. 500ml. Ele não vai alterar a consistência do shampoo, então pode ficar bem tranquilo. Só tem uma coisa, né, Grace? Depois desse shampoo aqui, qual o prazo e validade para a gente utilizar? 30 dias. E o detalhe, não precisa guardar na geladeira, né? Não pode ficar lá no nosso banheiro. Ah, e outro detalhe. Ele não pode ser usado diariamente. Ah! Duas a três vezes na semana só, né? Exatamente. Porque ele, na verdade, é um shampoo medicinal, né? Isso mesmo. Agora a gente vai misturar. Fazer bem a misturinha. Então, depois que a gente misturou bem, a gente vai coar. E a babosa que a gente costumeiramente tem em casa, ela tem um nome científico, né, Denise? Ah, e uma dúvida também, que o pessoal sempre pergunta. A babosa, aquela que tem as pintinhas, eu posso utilizar também? Ela não tem um conhecimento medicinal como a babosa que se chama babosa aloe vera ou a aloe arborescense. Muito bem, que é essa aqui, ó. Que é essa aí. Qualquer uma das duas que a gente utilizar, ela vai ter princípios ativos que vão auxiliar. Na questão da cicatrização, da hidratação da nossa pele. Muito bem. Vou colocar aqui. E daí vai colocar na embalagem, né? E aqui prontinho o nosso shampoo de babosa. Faça bom proveito.